Música No dia 27 de abril, ocorreu a cerimônia de entrega da primeira viatura blindada multitarefa leve sobre rodas, LMV 4x4 para o Exército Brasileiro. A cerimônia ocorreu na unidade da IVECO Veículos de Defesa de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. Essa viatura, é o primeiro exemplar do primeiro lote de 32 unidades, que teve seu contrato assinado no ano de 2019. O restante das unidades pertencentes ao lote, serão entregues até 2022. As unidades desse primeiro lote serão fabricadas na Itália, porém a montagem final, integração de sistemas de armas, e comando e controle serão feitos em território nacional, com a utilização de diversos componentes nacionais. Os próximos lotes a serem adquiridos, terão uma nacionalização maior em seus componentes. O LMV, é um veículo 4x4, desenvolvido pela Itália. Pesando 6,5 toneladas, o veículo possui blindagem nível 4. Tem um comprimento total de 5,5 metros, podendo levar até 4 soldados na versão comum, ou 6 soldados na versão alongada. Possui capacidade para 1.200 quilos, alcance operacional de 500 quilômetros, e uma velocidade máxima de 130 quilômetros por hora. Para evitar qualquer dúvida, essa unidade recebida, não tem relação com o lote de 16 viaturas adquiridas em 2018, para serem utilizadas na intervenção do Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus